E a Xuxa, desculpa, ela tem meu telefone, meu whatsapp, ela... Isso é muito chique, meu Deus do céu. É, a Xuxa faz o meu filme. Não, gente, a Xuxa é outro nível, sei lá, a Xuxa. E aí, esse ano tem a Xuxa, tem o... Um Ano Inesquecível Verão, e a gente começa a rodar agora em maio, Traição Entre Amigas, o meu primeiro livro, que vai ser o meu décimo filme, olha isso. Dez filmes.